Falando de matrícula, a Prefeitura de Pouso Alegre informa que esta é a última semana para o prazo de matrícula nas escolas estaduais. As matrículas devem ser realizadas presencialmente nas escolas em que as crianças foram destinadas no cadastro escolar. Você pode conferir todinho, todos os detalhes no terradomandu.com.br que a matéria já está publicada lá também e no nosso Instagram, arroba Terra do Mandu.